Essa semana foi publicado na revista Science, uma das revistas de maior prestígio na ciência, um artigo de um estudo conduzido pela equipe da demógrafa Márcia Castro, da Universidade de Harvard. O estudo mostra como se comporta a pandemia de coronavírus no nosso espaço geográfico, no mapa do Brasil, de forma que evidencia questões que nós estamos noticiando todos os dias em jornais, na TV, sobre as altas taxas de infecção e os altos índices de mortalidade por Covid-19. Embora a gente conheça essa situação, ou muitos de nós conhecemos essa situação, o artigo também revela e reforça que é uma surpresa o que nós estamos vivendo no Brasil em termos epidemiológicos, em termos de assistência à saúde, porque é um país que tem um sistema de saúde muito consolidado, que existe há 30 anos, e que apoia e assiste a população ao longo desses 30 anos com cuidado em saúde. Com isso, a gente consegue entender como as medidas políticas adotadas pelo governo reforçam uma situação de calamidade pública que, na verdade, exacerba uma informação que é um lugar comum para a população, para as pessoas em geral, que achar que o SUS é um sistema de saúde que não funciona, que não dá certo, que é falido. Quando, na verdade, nós temos, sim, grandes crises dentro do SUS, mas ele teria capacidade de frear essa pandemia de uma outra maneira, que não essa como tem sido conduzida. De uma maneira geral, o que a ciência tem revelado é que está faltando uma sintonia de medidas, de ações preventivas que são, não é tratamento precoce, mas sim, distanciamento social, barreiras sanitárias muito bem rígidas e muito bem instaladas e funcionando, o apoio para os profissionais de saúde, para eles terem equipamento, para eles terem medicamento, para eles terem treinamento para atender a população, a desorganização também da vigilância epidemiológica e dos atos administrativos tem levado a essa situação que agora se expande pelo Brasil inteiro, chega a um colapso e que, muito provavelmente, pode resultar numa crise humanitária. Para destrinchar um pouquinho mais desse assunto, para explicar um pouco mais, a gente convidou o demógrafo e epidemiologista da Fiocruz, e também trabalha no Observatório Covid, é o Rafael Guimarães, que vai estar com a gente segunda-feira, dezoito horas, para explicar um pouco os dados desse artigo, mas também trazer outras informações científicas para construir essa informação e para divulgar essa informação tão importante para a gente entender o nosso cenário e nos colocarmos em relação à pandemia com um pouco mais de esclarecimento e entendendo que, em situações de grande calamidade e de crise, nós precisamos nos respaldar em assuntos, em informações técnicas e não em achismo, em opiniões pessoais. Então, a conversa está marcada para segunda-feira, dezoito horas, e nós esperamos você no canal do YouTube do Linhas de Fuga e também no Facebook do Linhas de Fuga. Até lá! Legenda Adriana Zanotto